Quarto de empregada, as paredes se balançam, negona Diz aí, o que a gente fez esse mês? Nem saí, só fiquei no quarto com você até cedir E sexo é a tua conversa, o resto não interessa pra você Eu queria sair, me envolver no zolê, ter vários contatinhos pra chamar de bebê Mas quando eu vou sair, nenhuma faz valer, eu rodo, rodo, rodo e volto pra você Eu queria te abandonar, imundícia, pena que você é mó, ai Tati São Cedês, o moral de Guimuru já tiba a Bahia E você é mó, delícia, você é mó, delícia E rebolando é covardia, tá com vontade, né minha filha Ela desce e sobe na minha, tá com saudade E só que te fendeu, só que tá feliz, não ganha, tu é Esqueça tudo, obrigado, nem sei Vocês são fodas Diz aí, o que a gente fez esse mês? Nem saí, só fiquei no quarto com você até cedinho E sexo é a tua conversa, o resto não interessa pra você Eu queria sair, me envolver no zolê, ter vários contatinhos pra chamar de bebê Mas quando eu vou sair, nenhuma faz valer, eu rodo, rodo, rodo e volto pra você Eu queria te abandonar, imundícia, pena que você é mó, delícia Você é mó, delícia, eu queria Que delícia, quarto É mó, delícia, você é mó, delícia E rebolando é covardia Tá com saudade, né minha filha Ela desce e sobe na minha Tá com vontade, né minha filha Minha filha É o suco do quarto, bebê Quarto de empregada Me gostou de tá ruim É mais uma nova no quarto